Bom, gente, estamos aqui no sítio preparando mais um programa especial neste domingo pra você. Nós vamos mostrar sobre o Orgulho da Terra. Exatamente. Você vai saber porque o Hamilton de Ipiranga, o Paulo de Carambeí, o Edson de Joaquim Távora e o Silvio de Nova Londrina foram merecedores do prêmio Orgulho da Terra 2022. Bom, gente, o programa está imperdível, né, Sérgio? Imperdível. Cada história, Rose, muito bacana, viu? Não deixa de ver não, tá? Domingo. Nove da manhã. Esperamos vocês.